A Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal informou que o município encerrou a vacinação no Cacoal Shopping e a vacinação contra a Covid-19 estará disponível nas unidades básicas do município incluindo Riozinho e Divinópolis, na central de vacinação e no busão da vacinação Outra novidade anunciada será a vacinação em linhas vicinais do município com os vacinadores indo até os pontos estratégicos na área rural para atender aos produtores que ainda não tomaram suas vacinas Ao mesmo tempo em que divulga o calendário, a Semuza rebateu as notícias falsas propagadas nas redes sociais de que estaria havendo um surto de Covid no município De acordo com a coordenação de vacinação, não há pacientes internados no hospital de campanha exceto um que está em observação médica em um leito clínico No hospital regional, há alguns pacientes internados mas em geral são pessoas que tomaram as duas doses da vacina e não estão em estado grave Muitas dessas notícias falsas têm origem em outros municípios e que acabam sendo replicadas por moradores daqui da cidade Embora não haja esse surto, a vacinação é fundamental especialmente quando sabe que há informações de novas variantes desse vírus e a vacinação ainda é a melhor maneira de minimizar os riscos de complicações em caso de infecção O que você lembra? Obrigado A CIDADE NO BRASIL